É, todo mundo só com os machadão, o Iluzen aqui tá negão, ó, vai vendo. Então, gente, tamo aí com o The Forest mais uma vez aí, mano, já vai deixando aquele like, o Iluzen tá aqui com a gente, fala aí, seu safado. Tá aí, pessoal, beleza? Ô, cê fez o ArcFest e nem falou nada, cê fica na sua, pá. Ah, eu sou zinho, tá aí. Eita, vai chover, cadê o casco? Ô, beleza. É, faltou o casquinho, né? Vamos lá, onde? Vamos lá pro mar ali? Ah, fala pro pessoal, a gente só andou um pouquinho ali só. É, a nossa casa tá ali na frente, a gente tá pensando em mudar de ponto aqui, ó. A gente viu esse canto, esse espaço aqui, ó. A gente gostou desse espaço. É, então... Mano, onde tá o mar aqui? Eu me perdi. Pra cá? É, pra cá. Ó, tem uma rosinha aqui, rosinha na laranjinha aqui. Ih, perdi, foi você, achei. É, ó o barco ali na frente. Mexe com o barco. Pra ir pro barco ali tem que ir nadando? Nadando dá, né? Aham. Tamo nadando. Cadê os tubarão? Você já viu? É, gente, sabe o que a gente queria fazer? É. Ver o que tem no fim do mundo desse jogo. Eu nunca vi. Será que dá pra ir? No fim do mundo desse jogo? Sei lá, só andando pra água aí. É. Alguma coisa acontece. Dá, qualquer... É, vamos ver se em breve a gente faz isso aí. Vamos... Tem uma revistinha aqui. O easter egg. Não? Easter egg? Não. Não sei. Só sei que tem... Tem algumas coisas aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem uns panos aqui. Ué, tem um cadáver aqui, mano. Vamos baixar aqui. Cadá bonito. Nossa, seco. Um cadáver bem sequinho. Você é doido. E na frente aqui tem umas cordas pra catar. Tem uma foto. E esse aqui é uma caixa de gate. Aqui tem umas barrinhas aí. Tem até uma bíblia aqui. Que tem aqui. Uma fita. É, na essas horas que você precisa de Jesus. É. Falando de Jesus. Você viu o jogo de Rebels 6? Ah, dá pra salvar aqui, ó. Que da hora. Dá pra dormir e salvar. Teve um rapaz do Rebels 6 que tava com a tag de Jesus. O cara levou no jogo. Sobe, meu filho. Aqui não tem nada. Ali em cima, naquela árvore ali, ó. Tem peça da arma nova lá. Que eu falei pra você ir de pirata. Ah, deixa eu ir aí. Tô aqui no barco ainda. É, ó. O barquinho, mano. Barquinho show. Deixa eu subir nessa pedra aqui. Eu quero ver esse barco aqui. Não acho que não sobe, né? A pedra sobe. Mano, isso aí que tá do seu lado é um tronco ou um tubarão, mano? É um tubarão. Caraca. Ó que barco. Vamos fazer um barco? Vamos fazer um barco. Vamos fazer um barco. Cadê? Cadê você? Perdi você de vista, mano. Fazer um bem grande. Ah, tá aqui. Pode ser esse? Porra, pode. Ah, mas é o mais louco, velho. Olha isso. Ó. Ó o tubarão, mano. Tem umas maletinhas aqui, né? Tem o que aqui dentro? Uma garrafa. Você vê quando o jogo tá quebrado, é que tem uma garrafa voando aqui, mano. O jogo tá em beta ainda, né? Aqui tá o agente... Aham, o jogo... É beta? Não, acho que nem em beta. Alfa. É alfa, tá? Ah. É, eu acho que a gente primeiro devia fazer a casa e depois o barco, hein? É, mas a gente vai fazendo aquele lugar mesmo? É, vamos lá. Vamos lá. Depois a gente destrói aquela outra casa ali, que achei muito... Né? No cor. Vamos fazer uma... Vamos fazer uma top aqui, mano. É aqui, né? É, essa parte... Deixa eu ver. Tá uma dessa tamanho assim, ó. Uma desse tamanho, cadê? Arrumar ela aqui. Ó. Deixa eu ver. Aí sim, hein? Da hora. A gente tem que fazer uma escada. Vai quebrando. A gente tem que fazer uma escada depois pra subir ali, né? Aham. Deixa eu quebrar umas... Umas árvores aqui. Vamos lá. Ou a gente pode fazer a nossa própria casa. O que você acha? Montar desde o zero ela. Ele tem uma ideia de casa? Aí você me ferrou, hein, velho. É, porque eu não sou nada de marceneiro, né? É. Vamos fazer o mesmo esquema. Vamos fazer o mesmo esquema de casa. Só que a gente faz assim, ó. A gente constrói uma base e a gente deixa tudo plano em cima. E constrói a casa em cima. O que você acha? É, cria uma base primeiro, né? Sobe ela pra ficar bem alto. Como se fosse uma... Um teiradão. E depois a gente... A gente só faz a casa em cima. Deixa tudo pleninho em cima e depois faz a casa. Você achou disso daí? Aí, ó. Isso aí. Sem ideia. Só que dá pra subir mais? Será que dá pra subir mais nessa altura? Tá, mas ficou meio torto isso aqui, né? Marceneiro aqui é meio ruim. Ficou torto? Ah, não achei que ficou torto não, mas... Eu ia somente usar olho, né? Sei lá. Eu vou cortando as árvores aqui. Não tem como fazer, tipo, baixinho assim, ó. Dá um... Olha assim. Fazer assim, ó. Deixa eu ver. Ah, é que eu tô fazendo ainda, né? Ah, tá. Vai lá. Tô... Vou derrubar uma árvore aqui. Tem um... Tem uma caverninha aqui, ó. Essa aqui é um exemplo. Isso aqui tá muito pequeno, mas... Ficou assim, ó. É. Mais ou menos assim. Esse aqui é o cercadinho, né? É. Não, esse daí é a... Casa mesmo. Ah, já é a casa. Ah, vai levantando, né? Entendi. É. Beleza. Eu vou... Onde eu coloquei o... Fazer que ele pisa o primeiro, depois a gente faz isso aqui. Isso. Eu já coloquei alguns troncos aí do lado. Eu vou colocar... Vou derrubando mais aqui. Fazer um pouco ela mais alta, a fundação. Cai, meu filho. Cai. Cai. Vou derrubar essa outra também. Acho que agora vai. Nossa. Tem hora de dar uns bugs aqui. Que doido. Olha aqui. Agora ficou da hora, velho. Olha aqui. Aê. Isso aí. Derrubando todas as suas árvores. Obrigado. Eu acho que a gente derrubar todas as suas árvores aqui. Será que o Ibama vem atrás da gente? Ah, velho. Não derrubou muito, não. Vamos ver aqui. Derruba. Vai, perdi. Pra cá que eu derrubei as árvores? É, aqui, ó. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Tá. Peraí que eu acho que eu fiz merda aqui, ó. Vai aí. Vai ajeitando aí. Eu vou pegando aqui. Eu só vou soltando as madeiras aqui, mano. Nossa, eu fiz... Nossa. Traguei. Tudo que eu tinha feito. O Caio não é pro não, gente. Ele erra demais, ó. Ixi, Maria. Já tem canibal aqui. Ai, meu Deus. Sai de perto. Deixa eu dobrar isso aqui pra eu poder ir atrás deles. Nossa, o cara já viu a gente. Já vem correndo. Eles são um bando de filha da mãe. Cadê? Olha, esse cara tá subindo até na árvore. Que doido. Rascou. Não sabia que subia na árvore, não? Tô morrendo. O que? Você tá morrendo aí? Não. Vem cá, filha da mãe. Eu tomo uma mágoa. Não, eu tenho que... Vem cá, filha da mãe. Cadê o canibal? Sumiu o outro. A outra sumiu. Nossa, acho que eu fiz merda aí de novo, velho. Deixa eu pegar outra madeirinha que tá ali. Fazer de novo. Vai fazer certo. Vai lá. Vamos deixar o mais bonito possível. O cara quer perfeição o negócio. Madeira aqui é o que não falta, ó. Deixa até aqui juntinho, ó. Derrubar essa outra aqui, ó. Ah, não. Você não, mano. Cadê? Atrás de você aí, mano. Vamos derrubar. O Lucas, tem mais um... Tem mais um amigo que tem o jogo. Só que aí tá sem microfone. Vai pra aí. Pega o microfone aí pra jogar com a gente aqui. Vixe, maria. Ê, jogo. Larga-se não, mano. Eu ia perder os troncos que eu derrubei. Ah, mas tá tudo aqui. Tá fácil. Voltei. Eu tinha saído no Rapidex. Nossa, tem que falar é Rapidex. Eu falo. Os bichos estão atrás de você aí. Ah, coelhinho. Agora eu pego você. Acertei o coelho. Olha. Miragre. Vé, cadê? Ah, me brascou. Nossa, é só uma? Ah, não. Ah, eu vou morrer. Vou morrer, filha da mãe. Corre, negada. Corre, negada. Vou pegar um machadinho. Dormir agora, hein? É. Vou colocar aqui. Uma parte ficou sem formadeira. Ah, mas se bem que dá pra fazer uma coisa aqui embaixo. Dá pra fazer tipo... ar subterrânea. Nossa, é um... É. Vai ter que... Vamos ver aí, coloca aí. Tem que fazer alguma coisa aqui embaixo. Uma escada ali pra cima. Deixa esse bagulho aberto mesmo. Vamos lá dormir. Vamos lá. Deixa eu colocar só esse último aqui. Vamos lá. E aí, chuvinha. Eu tô sem... Eu tenho que comer, hein? Eita. Calma aí. Coloca o marcador aqui. É... Não. O que tem aqui pra gente fazer aqui? Eu posso tomar uma água que eu tô precisando. Tá bom. Na verdade, é um refri. É. Ah, tem um... Tem uns tabretinho aqui, ó. Tem dois de tique aí. Beleza. Aqui, ó. Ah, mas eu vou dormir. Vamos acordar com fome. Eu sou uma anta mesmo, né? Tem dois de tique aí. Eu tenho. Deixa eu ver. Amarelo essa. Vamos lá. Vamos lá pra casinha, dormir. Vamos fazer um carrinho. Ixi, estamos cercados aqui, é? Não. Vamos dormir, velho. Seria bom se salvar, né, primeiro? Também, né? Nossa. Eu tô morrendo. Mate neles aí. Bota o topo. Ué, tem mais um aí? Ah, tá aqui. Nossa, eu tô acertando o tronco. Acertando a casa, velho. É, eu tô acertando a casa, mano. É, morreu? Cadê ele? Morreu, né? Ah, morreu. Dormi. Ó, anyone. E aí, por favor. E aí, por favor. Obrigado.